Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Gendie Blush. Sejam bem-vindos, acomandem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu experimentei os dois tonalizantes da Camaleon Color, o Flamingo e o Capivara juntos. São esses dois aqui. Flamingo e o Capivara. O Capivara é um ruivo dourado, puxa bastante para o douradinho. Eu adorei ele para manter o tom estambéu e blonde. É um laranja fantasia e se não tomar cuidado, ele tende a ficar avermelhado, a deixar o cabelo avermelhado. Então assim, eu usei ele umas três vezes, talvez com essa de agora, porque eu já errei a mão. Mas já teve vezes que eu acertei também. Mas é um tonalizante que tem que tomar cuidado. E esse vídeo, assim, foi uma sugestão da Vanessa. Ela me disse que eu poderia experimentar o Capivara com o Flamingo juntos. Inclusive, foi no vídeo da resenha do Capivara. Eu tenho resenha desses dois tonalizantes aqui no canal, tanto do Capivara quanto do Flamingo. Eu vou deixar o link no box de descrição para vocês verem. E no vídeo do Capivara, a Vanessa, eu pedi sugestão para vocês de quais tonalizantes, quais misturinhas que eu poderia fazer. Ela me disse que eu poderia experimentar o Flamingo com o Capivara. Então, está aí. Hoje eu vou experimentar. Então, se vocês quiserem ver como foi que eu fiz, qual foi a proporção, como eu apliquei o passo a passo completo, é só continuar assistindo. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Voltei aí com as considerações Olha, assim Mesmo colocando um pouco Do flamingo Eu achei que ele ainda deu uma acentuada Aí no laranja do cabelo Deixou mais laranja o cabelo Aqui na frente ele pegou mais Aqui na frente Umas mechas aqui na frente Eu achei que ele pegou mais Eu não sei se vocês vão conseguir ver Eu não sei o que eu fiz Na hora que eu passei Que essa partezinha aqui Tonalizou mais E ficou mais Bem mais intenso, mais laranja O restante do cabelo ficou assim Achei que ficou bonito Ainda vejo Dourado Nele Provavelmente por conta do capivara E também a própria tinta que eu usei No meu último retorque de raiz Que eu vou deixar aqui no box de descrição Também Ficou uma cor bonita Bem mais Bem mais alaranjado Digamos assim Cobre mais intenso Um pouco mais intenso Ainda Tá num tom mais naturalzinho Aqui Não me assustei Porque eu tô acostumada já com Um ruivo mais douradinho Mais natural Então não tava usando mais o flamingo Tava evitando usar Pra não ficar dessa forma Não ficar dessa forma Pra não ficar aquele laranjão Que eu não tô gostando ultimamente Mas não ficou não Ficou bonito E é tonalizante né Vai desbotar Vai voltar todinho pra cor que tava antes Mas ficou bonito E eu gostei Usei 10 colheres de creme branco Que na verdade foi O condicionador Esse condicionador aqui Que eu tô bastante tempo sem usar Por sinal ele deixou meu cabelo bem encaixado Não é o ideal né Você usar Condicionador pra fazer isso É melhor usar uma máscara de hidratação Algo assim Mas eu tô sem por enquanto E aí eu resolvi aproveitar Eu vi uma menina falando uma vez Que ela usou condicionador E o cabelo dela continua lá Então eu usei também Eu deixei agir por 30 minutos Usei 10 colheres do creme branco Com 3 colheres do capivara E uma colher só do flamingo Eu achei até que eu devia ter botado menos Mas eu fiquei com medo de não dar diferença nenhuma De não dar... De não deixar um pouco mais intenso a cor do cabelo Aí eu coloquei uma colher Não rendo de medo já De ficar muito intenso Mas não ficou não Eu pranchei o cabelo hoje Eu não deixei ele... É... Eu deixei ele secar naturalmente Sequei até no vento do ventilador Boa parte dele Mas depois eu pranchei Achei melhor assim Achei que dava pra ver melhor a cor Do cabelo Pranchei... Não pranchei direito né Como dá pra vocês verem aqui Continua ondulado Ainda mais que eu tô suando Aí aqui volta tudo né O cabelo... É... Fica... Todo ondulado Como é naturalmente Mas dá pra vocês terem uma ideia De como ficou Eu gosto do meu cabelo Quando ele tá mais ondulado Não gosto dele quando ele tá cacheado E ele tava cacheado Um pouco cacheado Antes de eu pranchar Não achei que ia secar o cabelo Os tonalizantes da... Da... Camaleão colo Eles são muito bons Eles são... Eles hidratam o cabelo Só... Achei que deu uma... Deu mais uma encorpada no cabelo No fio Pode ter sido condicionador Não sei Mas mesmo assim Não ficou ressecado Ficou... Ok Não ficou nada assim... De diferente Achei que... Achei que é boa essa mistura Mas... Pra quem gosta do cabelo No... No tom Stone Valley Tem que tomar bastante cuidado Eu colocaria só meia colher do Flamingo Bem pouquinho Um toquezinho pra... Só pra acender mais a cor do cabelo E aí vocês vão ter uma... Conseguir manter o tom Stone Valley Eu recomendo mais o... O capivara sozinho Ou o capivara com corujinha Pra manter esses tons mais... Dourados Mais naturais Puxado pro... Pro um dourado Do jeito como... Como eu tenho gostado ultimamente Agora me digam aí Se tem mais alguma misturinha Que vocês acham que eu poderia fazer Acho que eu vou experimentar Da próxima vez os três juntos Colocar um de cada um Já que eu tenho o corujinha O capivara e o Flamingo Vamos ver que... Que... Que resultado vai dar nisso Também preciso usar o capivara... O... O corujinha puro, né Pra vocês verem Quando eu tiver na vibe aí De escurecer o ruivo Eu vou usar Pra vocês verem como... Como que fica ele sozinho no cabelo Né Porque eu usei com capivara E é isso Estou ruivosa aqui De... Vermelho Coisa que é raro usar Na verdade eu nunca tinha tido Blusa vermelha Essa é a minha primeira Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Não esqueçam de dar like E se inscrever no canal Que isso ajuda muito A divulgar os vídeos Muito obrigada Por terem assistido até aqui Que a força esteja sempre com vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau